Sim, senhor. Acontece que o senhor Alessandro nos proibiu de deixá-lo entrar na casa desde que o demitiu. O Alessandro já não tem nada a ver com esta casa. Então ou você deixa o Eric passar imediatamente ou eu demito você. Está claro? Ah, não sei. Talvez pudéssemos usar o tal do Rufino. Rufino? Não se lembra? Aquele cara que vendia os CDs piratas pro seu Pedro. Está certo. Mas eu acho que ele vai querer porque isso vai comprometer a ele mesmo. Bom, primeiro fazemos uma denúncia anônima à polícia. Aí vão revirar o negócio e quando estiver nas últimas oferecemos ajuda em troca de não acusar o seu Pedro. Nossa, até que enfim essa cabeça funcionou. E com isso vai poder pressionar a senhora Maria José pra votar no senhor pra presidência da empresa. O que acha? Não é má ideia. Gostei. É um burro. É um burro. É um burro. Cruzamos as fronteiras e os mares. Enfrentamos os dois. La adversidade. Desafiamos também mil tempestades. Para poder viver um madrigal Llegamos com as alas já cansadas Com as alas cansadas de voar Por montanhas, por valles e cañadas Mas com muitas ganas de cantar Por londrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Por londrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Soy la dueña Yo no sé decir más Diz como alcanzar esta lua no céu Como se pinta o azo do mar Como se guarda para siempre un momento Como se explica o amor Como sería Desde la luna Que encontrasse de vez con el sol